Tá animada pra sua estreia num programa de TV? Eu tô sim, mas eu também tô um pouquinho nervosa. E se eu estragar tudo ao vivo? Jamais! Você consegue! Você é uma dançarina maravilhosa e tem muito coração. É por isso que queria que fizesse parte disso. Mas eu vou dar uma dica de amiga pra você. Se começar a ficar nervosa no palco, olhe pra plateia e encontre o rosto das pessoas que você mais ama. Eles vão te fazer sentir mais calma e centrada. Bom, eu acho que é isso. Boa sorte, Barbie! Dançarinos, vocês entram em três? Tá na hora do show. Melhor eu correr. Eu amo TV ao vivo. Vou contar pra vocês como foi no próximo vídeo. Vejo vocês depois. E mais uma coisinha. Não se esqueçam, vocês são amados. Tchau, da Barbie.